Viquitinho, hoje eu vou... vou sair com o Viquitinho, véi Vou sair com o Viquitinho hoje Vou fazer várias lives, assim, de 2x, rapazes Todos os eventos, watch parties, eu vou fazer 2x Estão rushando no... No opa aí 11 por 12, Otácio 11 por 12? 11 com 12, mais 12 4 e meio? Não, como assim? 11 mais 12 Ah, 13 Não, ah! Caralho, não! Viva o meu cérebro, caralho 11 mais 12 23, por quê? É isso que eles têm de cusafu, não, pai Mano Nossa, mano Nossa, parte do GSX Mano Puxa no meu GSX, Kaique Puxa nele, burro Você bateu de frente com a máquina Não